As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Por mais de uma semana, a cidade de Tapes e região está sendo atingida por fortes chuvas. E nessa sexta-feira, as chuvas se intensificaram. Segundo o Web Espectadores, choveu mais de 60 milímetros em pouco mais de uma hora, deixando a situação quase caótica. Segundo os bombeiros voluntários de Tapes, as águas já começaram a tomar alguns pontos da cidade. No bairro Arroio Teixeira, somente hoje, as águas já subiram mais de um metro, deixando em alerta os bombeiros e os moradores do bairro. Na Vila Nova, no local conhecido como Elhota, as águas começaram a tomar o bairro, conforme os bombeiros voluntários. E os moradores estão sendo retirados do local. Segundo o Climatempo, a previsão para os próximos dias é de chuva. Os bombeiros voluntários continuam monitorando as chuvas. Em caso de emergência, o telefone para contato é 97575277. Legenda por Sônia Ruberti